Festas e Eventos TV Um oferecimento de Guia Cidade Procurou? Tá no Guia Cidade 3901 1000 Quer maior evento do que a vida? Pensando nisso fizemos uma matéria pra você que pretende ter um bebê Vamos ver as imagens? Cada criança que nasce muda o ritmo da família toda Uma nova caminhada se inicia repleta de surpresas novos conhecimentos e novas responsabilidades Para os pais de primeira viagem cada minuto do dia é precioso para os cuidados que a mamãe deve ter com sua saúde e seu corpo Os exames feitos no pré-natal são importantíssimos e o pediatra Edmar cita outra dica importante Eu acho que um recado importante para a mãe de primeira viagem é escolher o seu pediatra antecipadamente entendeu? Eu acho que hoje a gente vê muitas mães que tem condições às vezes de escolher o pediatra que às vezes não depende de um sistema único de saúde onde você tem que aceitar o plantonista que está lá escolher o pediatra conhecer previamente porque eu acho que é muito importante quem vai acompanhar o teu bebê que você tenha uma empatia que você tenha facilidade porque muitas vezes você é colocado para ter um pediatra assim até você conhecer às vezes nem se dá Aí o que acontece nasce teu bebê daí uma semana você está mudando de pediatra quer dizer é melhor que você já tenha um pediatra que você visite alguns pediatras que possa conhecê-los vê o que mais te agrada o sistema de cada um porque isso vai te facilitar muito no recém-nascido e eu acho isso uma coisa muito importante E esta é a mamãe de primeira viagem Sueli que vai receber logo logo o Luca Uma gravidez tranquila os três primeiros meses foram um pouquinho mais complicados devido a questão hormonal né mas é é muito interessante o bebê mexendo na barriga então pra mim está sendo uma experiência maravilhosa Eu estou de oito meses e ganhei até agora seis quilos e setecentos né e tenho toda uma conscientização sobre exercícios faço musculação também dou aula de ginástica localizada e é muito importante porque até agora eu não enchei né mantive o meu peso saudável apenas pro bebê Sueli você sabe o que colocar na malinha o que você vai levar pra maternidade? Como mãe de primeira viagem eu confesso que não sei E se você não tem a menor noção por onde começar preste muita atenção nas dicas a seguir e de quebra aproveite para começar o enxoval Várias maternidades dão dicas do que você levar pra maternidade né mas há peças que são essenciais você ter nos primeiros dias do bebê principalmente se é pego desprevenido tem que correr pra maternidade então é bacana a partir do sétimo mês já tá com essa malinha pronta então o que seria o básico os bóres que são bem práticos fáceis de trocar o bebê três de manga longa pelo menos três de manga comprida culote que são as calças tem com pé e sem pé três de cada também é essencial você ter calçudo que é uma espécie de tapa-fralda só pra cobrir o bebezinho não deixar só de fraldinha se tá muito quente macacão que nos primeiros dias vai acabar usando realmente roupas mais de inverno manta cobertor coelho que as vovó elas conhecem bastante que é um tipo de um charutinho que você enrola o bebê pra tá sempre quentinho pra também evitar a cólica isso são as peças essenciais fora isso depois com o tempo a mamãe vai adquirindo produtos de higiene segurança Sabrina e na malinha quando tá indo assim específico o que não pode faltar os bóres os calçudos o coeiro vários coeiros sempre lembrando que são mais do que um mesmo e as fraldinhas e a mamãe escolhe uma saída de maternidade pra estar se desligando do local com um bebê bem vestidinho a gente prima aqui pra que os nossos clientes sejam bem atendidas achem aqui o que elas estão procurando se elas não encontrarem a gente sempre retorna atrás e também os produtos de acessórios que nós chamamos pra alimentação higiene segurança e carrinhos que a maioria deles são importados quando o bebezinho nasce um pouco menor ou acontece dele nascer prematuro aqui nós oferecemos essa opção do macacãozinho prematuro que ele como vocês podem estar vendo ele é bem pequenininho é um tamanho menor que as vezes o bebezinho mesmo vestindo RN acaba ficando um pouco maior então é uma opção diferente pra mamãe ela encontra aqui na loja festas e eventos tv seu evento acontece aqui